Tá, vamos falar agora outras coisas, rapidinho. Bora, bora. Você já morei no mesmo estúdio ou não? Não, não, eu morei, nós moramos no estúdio durante um ano, vocês imaginam, quatro pessoas num estúdio pequeno com apenas uma janela e eu tenho claustrofobia, eu quase morri, sufocada lá dentro daquele lugar. Vamos fazer o custo de vida, rapidinho, você que tem um sonho em morar aqui nos Estados Unidos, quer saber quanto custa morar em New Jersey, vamos fazer rapidinho para as pessoas entenderem o custo de vida. Aluguel, me fala quanto custa o aluguel onde você mora. Aluguel em New Jersey está na faixa, dois dormitórios estão na faixa de 1.500 a 1.800 dólares por mês, de três dormitórios para cima. Estude o apartamento de um dormitório, você consegue encontrar entre 1.000 e 1.300 dólares. Eu pago 1.700 dólares num apartamento de dois dormitórios. E vai depender do lugar do New Jersey também, né? Exatamente, exatamente. New Jersey é bem grande, a maioria das pessoas ainda coloca o New Jersey apenas como Newark, então não é somente Newark, tem Elizabeth, tem Unia, tem Hillside, que são as cidades próximas, que está na mesma faixa. Então, assim, separa aí no mínimo de 1.500 a 1.800 dólares por mês um apartamento de dois dormitórios. Quanto vocês gastam de eletricidade, de água, não sei se é gás ou óleo aí? Não, é gás. Água é por conta do dono da casa. Luz, essa semana a Bárbara pagou uma conta, acho que foi de 120 dólares. E o gás, que agora está o frio, né? Por conta do heater, né? Do aquecimento, aumenta um pouquinho, vai sair em torno de 80 dólares por mês, 90 dólares por mês. Aqui na Florida, a comida eu acho que está cara, o mercado. Ai, cara, aqui também está. Eu acho que a minha despesa mais alta é a comida. Aí também está, sim? Aqui está, tá. Eu faço muito vídeo de valor e de preço das coisas no mercado, e eu tenho visto os meus vídeos antigos com os meus vídeos atuais, eu mesmo estou chocada com o que eu gravei. Tem aumentado muito as coisas. Qual que é a média que vocês... Vocês são em três hoje, né, Morano? Isso. Qual que é a média que vocês gastam de mercado? Uma média. Ah, a gente vai... Vamos colocar aí por mês, que é mais fácil o pessoal do Brasil entender. Acho que por mês está uma média aí de 600 a 700 dólares por mês. Carro. Você comprou um carro, teu marido tem um carro? Meu marido tem um carro, eu não dirijo. Eu sou a cagona, eu não dirijo. Você não dirige ainda? Não, morro de medo. E quanto que vocês pagam de seguro do carro? E que carro que é? Ah, ele tem uma Dodge Ram. Ô, igual a minha. Eu tenho uma Dodge Ram também. Trabalhando na construção, eu tenho uma Dodge Ram. Chique. Chique demais. Eu acho que... Não sei, eu não sei. De seguro é com ele, mas eu acho que é uns 200 dólares. Se não me engano, 140, 180 dólares por mês. Se você é direto da conta, nem percebi dele. E telefone? Qual que é a idade do teu filho? Tá 14, você falou, né? É, o Júlio tá com 14. Já tem o telefone dele, óbvio. Já, já, já. Quanto que vocês gastam com três linhas telefônicas? 150 dólares por mês. Em torno de 150. Então, o custo de vida, mais ou menos, aí, é uns 3,500 pra você sobreviver, pagar a conta. Sobreviver, 3,500 pra sobreviver, sim. Aí, o que sobra é lucro. O que sobra pra guardar, o que sobra pra... Ainda tem o uniforme de escola, quando você tem filho pequeno, tá? Tem o uniforme de escola. No caso da Bárbara, tem a medicação, porque lembre-se, a Bárbara tem a medicação do Sanofi, do laboratório. Mas as medicações do dia a dia, eu tenho que comprar. Bárbara agora tá com seguro, com share of care. Conseguimos o share of care pra ela, graças a Deus. Mas o Júlio, por exemplo, tem o seguro, mas é aquele seguro que não cobre tudo. Então, né? Tem aquelas coisinhas e dinheirinho que sai extra que você não espera que saia, mas saia. E teu marido tá fazendo o que hoje? Eu trabalho na construção. Qual parte? Fazendo o que na construção? Foundation. Uau! Foundation. Vou deixa eu falar uma coisa pra você. Eu morei no estado de Canérica. Foundation. Ficou chique agora. É, foundation. Foundation, eu falei assim pra mim. Se eu tiver que trabalhar na foundation, na fundação, eu vou pra casa. Porque foundation, pessoal, é o trabalho mais pesado que tem na construção no norte dos Estados Unidos. Que pra vocês entenderem, faz um buraco e aí faz um buraco de concreto que é onde... Não é sótão que chama. Como que chama? Sótão em cima. Embaixo é? Bezman. Bezman em português, como que fala? Porão. Que é o porão. Nas casas, as casas do norte dos Estados Unidos, todas tem porão. E é o trabalho mais pesado de concreto. É trabalhar no concreto, com bota de concreto. Naquela chapa de ferro, suja de concreto. É pior do que o paver, do que o brick. Aqui na Flórida é a fundação. Então, mostra que teu marido também tem sangue nos olhos e trabalha... Ele se deu super bem no trabalho. Ele nunca ficou desempregado. Desde que ele chegou aqui, vai fazer quase quatro anos, ele ficou numa empresa durante um ano e pouco. Aí, saiu dessa empresa, foi pra uma empresa americana e tá lá até hoje. E aí, saiu dessa empresa e lá até hoje. E aí, saiu dessa empresa.